Jiu-Jitsu, sinta-se mormai. Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, eu sou mestre de Jiu-Jitsu e hoje tivemos a primeiro apresentar meu amigo Fábio Quintacal, mestre de Jiu-Jitsu também, professor de Jiu-Jitsu, ainda não chegou a ser mestre, mas já já vai virar mestre de Jiu-Jitsu, tem de conhecimento, ele tem já é mestre, conhece tudo a história do Jiu-Jitsu, do Vale e do MMA, tudo bom Fábio? Fala Malibu, beleza? Mais uma vez aqui no canal, pedindo o pessoal se inscrever, comentar os temas aí, a gente tá sempre falando sobre temas variados agora, não só sobre história, mas também sobre técnicas, então bora lá, o que nós vamos falar hoje Malibu? Nós vamos falar de história hoje, nós vamos falar de duas lendas do boxe, né, Mike Tyson e Evander Holyfield e vamos fazer uma outra luta, inclusive saiu uma reportagem na Tatame e fala o seguinte, Mike Tyson, o garante que luta com Evander Holyfield está mantida e dispara contra agentes do adversário, não precisamos de promotores, é o cara, o que ele quer dizer é que na altura do campeonato todo mundo já pode negociar diretamente com ele, né? Ele bota aqui, sem revelar detalhes, Mike Tyson comunica retornar o ringue em maio para mais uma luta de exibição. Agentes de Holyfield revelam que Tyson recusou proposta de 140 milhões para trilogia, vamos saber mais um pouquinho. Aí ele diz, Mike Tyson, quero que todos saibam que a luta entre mim e Holyfield está de pé. Holyfield é um homem humilde de Deus. Ouça o que estou falando, terei sucesso no dia 29 de maio. Eu aprendi muito, não precisamos de promotores. O que é um promotor? Líder de torcida, superestimado, eles dizem ao lutador, o quão bom ele é. Sim, você é o melhor, você vai vencer todo mundo. Eu gosto de promotores, mas para que você, para que você precisa de alguém nessa posição de negócio? Para editar seu negócio, você deve apenas ir buscar seu cheque, fazer o que você quiser fazer e não falar com ninguém, certo? Está de entrevista a uma revista lá fora, né? Então, o que ele quer dizer? Já lutaram, né? Já lutaram. Os agentes e os filhos afirmam que o combate entre os dois estava praticamente fechado. Os Estados Unidos, Tyson, que revelaram durante a entrevista, mas voltou a garantir que retornaram ao junho dia 29 de maio, sem ver deste ano. O amigo Iron Mike, o ex-campeão mundial, apontou a trilogia de acontecer em Dubai e nos Emirados Árabes. O item 54 anos, o Mike Tyson e o Holyfield 58. E lutaram pela primeira vez em 96, na ocasião, o Evander venceu por nocaute técnico. E em 97, na revanche, o Mike Tyson foi desclassificado após morder a orelha do adversário. Isso, inclusive, está dando muito problema no Evander, que ele não consegue prender a máscara, né, o Fábio? O Malibu, exatamente, Malibu. Olha só, essa luta, obviamente, ela é muito esperada, porque ela é uma trilogia, como diz a reportagem aí. E o que acontece? O Evander Holyfield, na época, ele vinha de uma, ele vinha numa ascendência da categoria, na época tinha uma categoria chamada cruzador, né, que era uma espécie de meio pesado, aí ele subiu pro pesado e eles falavam muito que o Holyfield era um peso pesado fabricado, entre aspas, né, porque tomou muitos, muitos suplementos, fez muita parte física, enfim. Ele originalmente não era da categoria pesado, chegou na categoria pesado, enfrentou o Mike Tyson, né, como diz aí, e foi uma surpresa na época, né, o desempenho do Evander Holyfield. E aí, quando teve a revanche, né, ou seja, quando o Mike Tyson teve a oportunidade, né, de dar o troco e ele, o Mike Tyson na época já era uma lenda, né, do peso pesado do boxe, o Mike Tyson fez aquela cena selvagem, né, num clinch, ele acabou mordendo a orelha do Evander Holyfield, foi uma cena dantesca, né, a luta foi imediatamente interrompida e até hoje é lembrada pelo pessoal até que viveu essa época, é como uma das cenas mais violentas do boxe aí e deixou transparecer muito a personalidade do Mike Tyson, que sempre foi uma pessoa, um grande lutador, não tenho dúvidas, mas que sempre teve problemas comportamentais, passou um tempo na cadeia e essa luta realmente marcou muito a carreira do Mike Tyson. Eu acho, Maribu, que essa luta que eles estão fazendo e todo esse marketing, talvez ela seja aí, ela não seja exatamente o que os grandes fãs estão esperando, vi de essa última luta que o Mike Tyson fez aí de retorno, que era uma luta que tinha algumas regras especiais, ou seja, não valia nocaute, né, então a gente não sabe exatamente se essa última luta da trilogia entre Mike Tyson e Holyfield vai ser realmente uma luta pra valer com as regras antigas, valendo nocaute. O que que você me disse aí, Maribu? É isso aí, Fábio. Vamos aguardar essa luta. Quando botam o nome Dubai, é porque realmente o negócio vai acontecer, que o povo de lá bota pra acontecer mesmo esses eventos. Então vamos aguardar mais um pouco e ver essa grande luta, essa trilogia que vai ser fantástica. Todo mundo que gosta de luta e arte marcial não pode perder uma luta de Mike Tyson contra Vander, Holyfield. Quero agradecer a todos, primeiramente ao Fábio. Vocês entrem no canal, algum pedido que eu faça aqui pra vocês entrarem no canal, se inscreverem, dar um like, ajudar a gente a trabalhar. Muitos de nós que fazemos isso aí, praticamente quase que de graça, né, Fábio, por exemplo, tá num sufoco danado, mas se vocês se inscreverem e derem um like, quem sabe a gente consegue levantar um ao outro aqui. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Fábio e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.